Dá tempo aqui gerando o recado telespectador 999, como é que eu tô falando agora? É 2,9 só? 33,99,11,14,43, 99,11,14,43, enche o telão! Boa tarde, Nico, sou a Cláudia Teflotone, você sonota mil. Abraços para as minhas filhas em GV. Nico! Oi! Você faz nossa tarde especial. Oh! Que bom saber disso. É, eu fico feliz. Claudinha, um beijo para você, Cláudia. Próxima. Oi, Nico, boa tarde, assisto o seu programa todos os dias. Manda um abraço para mim e para a minha cidade. Sou de Caratinga, Minas Gerais. Viva, Caratinga! Renata tá lá com o violão na mão lá. Tamo junto. Próxima! Um grande abraço, Nico! É a Marília de Campanário! Oh, Marília! Tamo junto! Oh, Jairão, Jairão! Amanhã tem mais. Vem, 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 vem comigo. Eu quero peçar uma homenagem aqui, meu amigo. Jairo! O Jairão, eu comecei aqui no Balanço Geral. Na TV Leste, comecei 10 de outubro de 2016. No Balanço Geral, comecei no dia 18 de maio, mas substituindo o Ranieri, né? Oficialmente, oficialmente oficializado pela casa, dia 5 de junho de 2017. E o Jairão chegou pro Balanço Geral no dia 1º de novembro de 2017. Mas ele já trabalhava no MG Record, né? Já tava aí na casa, tem 17 anos de empresa, né? E hoje, 18 de maio de 2023, foi a última edição do Jairão comigo aqui no Balanço Geral, né? Jairão, tá saindo da empresa pra novos sonhos, novos horizontes. E eu não podia deixar, Jairão, passar aqui esse momento. Até porque o povo de casa não vai ouvir mais eu falando. Vem comigo aqui, Jairão, né? Mas externar aqui os nossos votos de toda a equipe, o meu principalmente, de sucesso na sua nova jornada. Eu posso dizer que você foi um diretor que me fez crescer muito aqui enquanto profissional. E além da questão profissional, a gente conseguiu travar um laço de amizade, de parceria muito grande. Eu só posso pedir, Papai do Céu, pra te abençoar, te proteger, te fazer próspero em todos os seus caminhos. Que você continue esse camarada de coração gigante, como é o seu tamanho. Você continue conservando a sua principal característica, mano. Lealdade, caráter e verdade. Assim sendo, você vai longe. TV Leste perde um grande profissional, mas a outra empresa ganha, né? Você vai brilhar, já já a gente vai saber quais são os seus planos, seus sonhos. Receba o cheiro, o beijo no nosso coração, no seu coração, do nosso coração para o seu coração. Jairão! Ô, Jairão, vem comigo! Não, Jairão! Vai com Deus, Jairão! Obrigado!